Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a segunda aula aqui sobre uploads, né? Então hoje a gente vai fazer uploads múltiplos, tá? Todos os créditos desse sistema que eu peguei aqui na verdade foi um copycola, tá? Não desenvolvi nada aqui, tá bom? Foi do site aqui do PHP, tá? Nesse site aqui, ó, PHP, né? .net, manual, ptbr, feature, file, upload, múltiplo, .php, tá? Então, todo o código é desse aqui, ó, esses caras aqui, tá bom? Então vamos lá então, tá? Deixa eu ver aqui, imagem múltiplo, beleza. Vamos lá então, fazer aqui o código, então. Antes de fazer o código, vou mostrar pra vocês que a gente já tá limpo, né? Então vamos pegar o código aqui, reduzir e pegar então as imagens aqui. Vamos lá então, peguei a primeira, peguei a segunda e vou pegar a terceira aqui. Então são três imagens, tem que vir para ser três imagens aqui. Enviar, dê o erro, dê lente, né? Isso acontece quando os nomes das imagens são muito grandes, tá? Então, por isso que é interessante vocês sempre diminuir os nomes das imagens, ou então ir lá no PHP in e alterar essa informação aqui, tá? Eu não vou ensinar vocês como fazer isso, porque é bem simples, só você ir lá no PHP in e fazer a modificação. Vou olhar para o upload lá, né? Aqui também deu erro, deixa eu ver aqui. Então já fiz o ajuste aqui, né? Peguei as imagens, diminui um pouquinho o nome das imagens, tá? Então vou pegar esses três aqui, beleza. Então vou mandar enviar, vai aparecer aqui pra nós então a imagem. Apareceram as três imagens. Então vamos lá de novo. Pegar esse aqui, pegar mais uma imagem, pegar outra imagem com um nome bem pequenininho, pode ser esse aqui, pegar essa imagem que tem um nome menor. Então manda enviar, apareceu as imagens de novo lá. Então beleza, tá funcionando o sistema, né pessoal? Então como é que é o sistema aqui? É o seguinte, então eu retirei a parte de preview, tá? E aí você pode estar adaptando aí o preview com esses inputs aqui. Quem sabe a gente pode fazer uma terceira aula sobre os outros preview, tá? Mas por enquanto, meu objetivo aqui é fazer o upload múltiplo e o upload normal, que é de um arquivo só. Vamos lá então. O que que eu fiz aqui? Coloquei então todos, coloquei três arquivos aqui, tá? Três campos, né? Então eu conto todas com o file. O file vai ser um array. Então o name desse aqui é ter um array, tá? Então por isso nós temos aqui três arquivos, né? Três campos, que todos eles representam um array, tá? É muito importante você, quando você for fazer um sistema de múltiplo uploads, você coloca aqui então em JavaScript, ou em jQuery, um botãozinho mais. Ou seja, para a pessoa criar mais campos, ao invés de ter os três aqui disponíveis. Então cria lá um campo, aí coloca um botãozinho mais. Se você quiser subir mais um arquivo, pode estar subindo aí quantos arquivos ele quiser. Tem que ver lá a quantidade também do php in que serve, né? Quantos que podem, pode ser, quantos da uso múltiplos podem ser, episode múltiplos podem ser realizados, tá? Tem que tudo que tem que ver no php in. Então agora deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver aqui então. Criamos nosso php. Então eu criei aqui a variável img. Pega então o files, pega o files então, né? Então a gente pega o arquivo aqui, o name, né? E verifica aqui se o nosso imagem está vazio. Caso esteja vazio, então vou estar... Caso ele não esteja vazio, então vou estar chamando aqui a minha função rearrayFiles. E pegando então, passando aqui como parâmetro, aqui então o nosso file, nosso img. E depois faço um for each, né? Então faço for each. E pego aqui então o nome do arquivo. Então eu pego o nome do arquivo, ponho aqui a data, a data e hora, né? Horário. E aqui passa um múltiplo renderizador, né? E passa aqui então o .jpg. Posso botar aqui o .jpg aqui, ó. E aqui então no movie uploaded file, passa então o valor, né? Passa aqui também o arquivo, a pasta temporária, onde vai estar essas imagens, né? Pra depois subir aqui para o nosso upload, nossa pasta upload com o nome já certinho aqui para essa pasta aí. Essa aqui veio daqui, tá? Então é por isso que colocamos aqui val, tá bom? Então, talvez fique um pouquinho confuso para vocês entenderem. Mas é bem simples aqui, se vocês pegarem aqui e colocarem na prática isso aqui, vocês vão entender como funciona. É bem simples de entender aqui, tá? Aqui, ó, queremos a função, então, arrayFiles. Passando então aqui, pegando o parâmetro files, né? Então, queremos aqui, então, files, fileArray. Aqui vai receber um array. Aqui pegamos fileCont, você vai contar quantos arquivos tem, né? Então, pegamos aqui, então, fileNome, faz a contagem de quantos arquivos tem, quantos nomes de arquivos que temos, né? E aqui, então, temos fileCase, que vai estar usando, então, uma função chamada arrayCase, tá? Referente, então, chamando aqui o nosso parâmetro file. Então, afora isso, a gente criou, então, o for, né? O for, então, vai receber, então, uma variável ish, que vai ter valor inicial de zero. E aqui, a gente vai fazer a contagem, então, de quantos arquivos tem, né? Nesse, nesse multiple upload, tá? E aqui, a gente vai estar acrescentando mais um. Então, vai contar aqui, então, um, no caso, temos três, né? Então, um é menor que três, então, adiciona mais um. Dois menor que três, adiciona mais um. Três é menor que três? Não. Então, parou por aí. E aqui, então, a gente cria a formação for each, pegando aqui, então, nosso fileCase, né? Nosso fileCase, e passando aqui nosso fileCase, então, um valor, né? Então, a gente pega aqui, então, criamos aqui nosso fileArray, né? Que é esse aqui, pegando o array, né? Passamos aqui, então, nosso variável, nossa variável i, tá? Que ficou aqui dentro do for, como um parâmetro, como se fosse um índice, Ou seja, nada mais do que isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, copiar três vezes, nada mais. Esse i seria assim, ó. É isso aqui que ele representa. É um índice, tá, pessoal? É um índice. Deixa eu fechar aqui de novo. Aqui, mesma coisa, entendeu? Então, vou passar aqui, então, nessa variável aqui, tá passando essa variável aqui, então, pegando o array, o índice do array, seja, que eu já mostrei pra vocês, que é o 0, 1 e o 2, né? Nesse caso. Se tiver mais, será 3, 4, assim por diante. E passar também com outro índice aqui, um segundo índice, né? O valor, né? A variável aqui, val, tá bom? E terá como resposta aqui, então, o file. Então, temos o file, né? Pegando também aqui, guarda de forma invertida, então, o valor, e depois o índice do nosso array, tá bom? E aqui, então, só retorno o nosso file array, tá? Pra poder mostrar pra nós aí, então, que foi enviado o arquivo. Então, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu sei que é um sistema um pouquinho complicado, até porque eu não modifiquei nada, não fiz nada demais aqui, só coloquei o copiei aqui, colhei, né? E fiz algumas modificações, duas modificações e pronto, mais nada, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar vindo aqui no site do PHP, tá? PHP enviando múltiplos, tá? Aí vocês vão vir aqui, aqui mais ou menos na, quase na metade da página, vocês vão vir aqui, então, com esse arquivo aqui, ó. Esse comentário aqui, tá bom? Aí vocês podem tirar dúvida aqui, analisando o código, né? Vendo aqui, vendo como foi feito, com calma, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Então, espero que tenham gostado. E eu nunca tinha feito um sistema com múltiplos upload, agora aprendi também, graças a vocês aí que nos pedem, nos sugestões, a gente acaba aprendendo, né? Coisas que a gente nem sabe como fazer, tá bom? Muito obrigado. Agora, assim como eu vou fazer, espero que vocês façam também. Estudem o código, como está fazendo aqui, como funciona o código. E façam o código de vocês aí. Imprimente aí, e personalize a maneira de vocês, tá? Eu vou fazer isso também. Aí, caso tiverem dúvida, eu posso estar no futuro, não agora, no futuro, criando outro vídeo pra mostrar como ficou o meu código, tá bom? A pressão a todos.